Calmos, a gente já conseguiu coisas muito mais complicadas do que essa. É verdade, a gente divide o quarto com o Martim. Se a gente aguenta isso, a gente aguenta qualquer coisa. Isso aí, mas não se esqueçam de como fizemos da outra vez. Temos que ser criativos. Vamos ganhar? Vamos ganhar. Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.